Receita de hoje, amigos, nós vamos aprender a fazer um pudim de banana, ele é muito gostoso, muito saboroso e eu espero que vocês gostem. Não gosto de falar muito, eu gosto de ir logo para a receita, é isso que eu vou fazer e vem comigo! Muito bem, nós vamos começar aqui com a nossa calda. Uma xícara de açúcar, o açúcar que eu estou usando é o açúcar demerara, amigos, mas vocês podem usar o açúcar de sua preferência. Eu gosto muito de fazer calda com açúcar, principalmente quando o pudim é mais suave, é mais light, então já acompanhe a calda aí, também com açúcar melhorzinho aí para a saúde, né? Então vamos lá! Então nós derretemos esse nosso açúcar, já fizemos o caramelo, só que a gente vamos deixar esse caramelo ainda mais especial, colocando meia xícara agora de água. A medida da xícara foi de 240 ml e nós vamos colocar agora a metade dessa xícara de água, que é 120 ml. Vai colocando aos poucos, amigos, que ela vai ficar essa calda muito linda. E é assim que vai ficar a sua calda, olha! Calda prontinha! Agora nós vamos deixar reservado e vamos preparar a massa do nosso pudim. 400 ml de leite líquido, 4 bananas picadas. Aqui eu estou usando aquelas bananas que a casca da banana estava bem pretinha, então a banana está bem docinha. Vou usar aqui 4 bananas. Aí a banana de sua preferência, só não dá certo, amigo, fazer com aquela banana da terra, aquela quente, como ela cozida. Não dá certo, quente e frita também, né? Dois ovos inteiros. E agora é só ligar o liquidificador e deixar misturar aí por 2 minutinhos. Prontinho! A massa já está pronta. Vamos pegar aqui a nossa forma. Essa minha forma é o número 18. E vamos colocar aqui o nosso caramelo. Lembrando, amigos, se vocês estão gostando dessa receita, já compartilhe, divulgue, deixa o super like para fortalecer o canal. Mesmo se você não gostou da receita, deixe o like também, amigos, para outras pessoas conhecerem o nosso canal, porque o YouTube reconhece que cada like é positivo. O vídeo está sendo agradável. Então deixe, amigos, para fortalecer o canal. Isso vai ajudar muito a gente também. Prontinho! Já untamos a nossa forma. Já passamos o caramelo na forma toda. Agora nós vamos colocar a nossa massa aqui do nosso pudim de banana. Que delícia! Agora nós vamos colocar aqui um papel alumínio. O lado fosco é para cima e o lado do brilho fica para dentro da forma. Tá bom? E vamos levar no banho-maria. Pegue uma forma aí, uma outra forma maior, que dê a forma que está o seu pudim. E vamos colocar água, gente. Para acelerar aqui o processo, já coloquei água no fogo para ferver, para ser mais rápido. E quando esse pudim cair no forno, a água já está quente. Aí já agiliza. Muito bem, amigos. Agora que nós já preparamos, levamos no forno em banho-maria. 40 minutos a 250 graus. E nesse meio tempo, eu quero mandar um abraço, claro, para todos vocês que curtem o canal Arte dos Irmãos. E também para você que deixou aqui nos comentários pedindo. Então, o abraço de hoje vai para a dona... Deixa eu ver... Vai para a Esté Oliveira, de Recife, Pernambuco. Um forte abraço, dona Esté. E o próximo abraço aqui vai para a dona Reinaldina. Reinaldina, de Manaus. Um forte abraço. Faça que nem eles. Deixe aqui nos comentários dizendo o que vocês estão achando da receita. Pedindo um abraço. Que dois irmãos vão mandar um abraço para você. Tá certo? Vamos ver o resultado da nossa receita? Vem comigo. E a nossa receita, gente, ficou assim, olha. O nosso pudim ficou muito top. Eu já deixei na geladeira. Ele ficou pronto. Eu deixei ele esfriar um pouco fora da geladeira. Aí depois coloquei na geladeira para ele ficar consistente, gente. Porque sobremesa gostosa é sobremesa gelada, né? Então, vamos cortar aqui. Olha só. Eita, que delícia. Muito top, muito top. E essa calda aí da coaçúcar demerara fica ainda mais especial. E essa foi a receita de hoje. Espero que vocês tenham gostado mesmo. Se gostou, deixe aquele super like. Se não gostou, também deixe aquele super like para fortalecer o canal, gente. Porque vem muitas novidades. E isso motiva a gente a fazer mais receita para vocês. Um forte abraço e valeu, hein? Tchau, tchau.